We are the lost, are the heroes, and the thieves are led to trust. Rockstar dando 400 mil para jogadores no GTA Online. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha, anotando para vocês um vídeo explicativo o que está acontecendo com a Rockstar. Quase todo mundo ou muita gente está ganhando 400 mil. Eu vou explicar, pelo menos tentar justificar para vocês, uma vez que a Rockstar não faz isso, beleza? Pessoal, então eu já quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. E, por favor, compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Marque todos para receber todos, não se não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, se por um acaso você não recebeu os 400 mil em uma das suas contas, por exemplo, eu tenho várias contas, algumas eu recebi, outras eu não recebi. Eu vou explicar o porquê já já. Se você está na turma que não recebeu, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu não recebi. Se você está na turma que recebeu, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu recebi, ok? Para quem não recebeu, vai no suporte da Rockstar. Eu trouxe um vídeo na semana passada mostrando como é que preenche o suporte. Você vai escrever o seguinte. Eu joguei GTA Online na semana passada. Esta semana, os meus amigos que também jogaram, ganharam 400 mil. E eu não ganhei absolutamente nada. Por que isso está acontecendo? Provavelmente, a Rockstar vai falar, vai responder para vocês aí uma justificativa de um evento, blá, 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 e vai passar para você o dinheiro também, ok? Mas, enfim, muita gente tem medo também e fala, ah, eu não mando mensagem para a Rockstar porque minha conta está estourada e tal. Pessoal, essa minha conta aqui, veja o dinheiro que eu tenho. Eu estou com personagem secundário. Essa conta aqui, no meu personagem secundário, veja todo o dinheiro que eu tenho ali. Bilhões. Olha aqui, a Rockstar mandou dinheiro para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Então, até você que tem receio e tal. Ah, eu não vou mandar mensagem porque minha conta está estourada. Relaxa, não tem problema nenhum. Você vai em dinheiro e serviços. Veja aqui, histórico de transações. O meu histórico de transações está aqui. Recebido da Rockstar, 400 mil. Olha o meu saldo da conta lá em cima. Olha o meu saldo da conta lá embaixo. Tudo bugado, né? 2 bilhões, que é o mesmo saldo, que é o limite que eu já expliquei para vocês aqui, né? O mesmo do modo história, do modo online. Esse é o limite máximo de dinheiro, que a Rockstar entende que o jogador teoricamente teria. Mas eu tenho muito mais e é por isso que às vezes eu gasto mais e acabo, se eu for aqui no meu... Deixa eu mostrar para vocês aqui, na minha estatística. Eu estou devedor ali, total de despesas, menos 931 milhões e blá blá blá. Blá blá e blá blá blá. Enfim, mesmo se você tiver uma conta bugada, você pode reclamar lá no suporte que você acaba ganhando dinheiro também. Mas o porquê isso está acontecendo, Hunters? É o seguinte, pessoal. A justificativa que eu vou dar para vocês é uma justificativa que eu já falei em vídeos anteriores. Quem também já assistiu isso falando em vídeo anterior, por favor, em lives também, por favor, comenta aqui. Eu vi você já falando isso em live, em vídeo anterior, que você falava que, às vezes, quando tem monitoramento, quando a Rockstar acaba o monitoramento, ela pode dar dinheiro para você de alguma coisa passada. De algum monitoramento que acontece. Vamos supor aqui que eu participei de um evento da Rockstar, que, de repente, a sua conta participou daquele evento, a sua conta, né? Ah, você não recebe os 400 mil no personagem principal e no secundário, não. É um dos dois que você vai receber. Na conta, você recebe uma vez só. Senão, a gente ia fazer glitch aqui, excluindo o personagem secundário toda hora e ganhando 400 mil. Então, nem faça, porque não é assim que funciona. É o teu, a tua conta, para ela, é uma só. Não importa se você está no principal ou no secundário, você recebe por conta 400 mil. E vai que você participou de algum evento em alguma determinada época com essa conta, e naquela ocasião tinha isso. Acontece, a premiação dos 400 mil, acontece que pode ser que você não recebeu naquele período, pode ser que você não recebeu, pode ser que você recebeu, e o jogo bugou. Mas, quando tem um monitoramento, no mesmo período, o sistema da Rockstar está lá, né? Na semana passada, eu falei, acabou o monitoramento, acabou o monitoramento, acabou o monitoramento, pode fazer agora, pode vender carro, e tal, e não sei o que lá. Comecei a fazer a festa. E, acho que se eu não me engano, foi na quarta-feira, semana passada, para quinta, na atualização, acabou o monitoramento. E agora, passado o período, coincidiu no sistema de ter algum benefício, algum bônus antigo, que foi ativado agora, por causa do monitoramento. Então, ele vai buscar algumas coisas antigas, e você está recebendo agora. Ah, você também pode ser banido? Pode acontecer? Pode. Você pode receber uma mensagem de uma punição. Isso também acontece em época de monitoramento, quando acaba o monitoramento. Então, é uma coisa louca, né? A Rockstar não justifica, mas é como, da mesma forma que eu mostrei o meu dinheiro para vocês aí. Eu ganhei esse dinheiro em outras contas também, deixa eu mostrar para vocês aí na tela, né? Eu entrando no jogo, para vocês verem que eu estava ganhando em outras contas. Ganhei no Playstation 4, ganhei no Playstation 5. Ganhei até, para vocês terem uma ideia, numa conta que eu... A conta é antiga, mas num personagem secundário novo, que eu estava fazendo um outro glitch, também ganhei R$400 mil. Então, quer dizer que aquela minha conta, ou essa minha conta, que vocês estão vendo aí, esteve num período que estava tendo um benefício de R$400 mil, em algum período, e devido a esse monitoramento que acabou semana passada, eu estou recebendo agora. Você recebe bônus, você recebe punição, está recebendo agora. Essa é a única justificativa para isso estar acontecendo, e por isso que muita gente está ganhando. Então, quem jogou na semana passada, no período de monitoramento, pode estar recebendo os R$400 mil. É por isso que as contas que eu joguei semana passada, eu recebi agora os R$400 mil. As contas que eu não joguei na semana passada, eu não recebi os R$400 mil. Só os R$400 mil, só ganhei, que eu ganhei na semana passada. Poxa, mas Hunter, semana passada, qual que era o desafio semanal? O desafio semanal tinha R$300 mil dos alvos fazer... É, dava R$100 mil, dava R$300 mil na semana passada. Pode ser que ela está pagando o monitoramento da semana passada, o sistema, tá? Mais R$100 mil dessa semana. Pode ser, mesmo que você não tenha feito, que é o meu caso aqui. Nessa conta eu não fiz. Você tinha que pegar alvos, eram oito alvos no total, que eram três alvos principais da DLC Bottle Dollar, lá da prisão, que você tinha que capturar alvos três principais e cinco alvos normais. Fazendo isso, você ganhava R$100 mil por uma coisa, R$100 mil por outra coisa, e mais o desafio semanal, dava mais R$100 mil, total R$300 mil, mais R$100 mil dessa semana aqui, R$400 mil, ok? Então, pode ser que o sistema, devido ao monitoramento, ele identificou o que você fez, mesmo você não fazendo, ok? Mesmo você não fazendo. Então, monitoramento, às vezes, acontece esse tipo de bug, e acaba beneficiando muita gente aí. Então, quem jogou semana passada, pode ter a chance de ganhar agora R$400 mil, entrando no jogo agora. E, por favor, coloca nos comentários aí, Hunters, eu joguei semana passada e não ganhei os R$400 mil. Vai lá no suporte e reclama. Combinado? Mas coloca aí se você jogou ou se não jogou. Fale a verdade, porque você vai ajudar a gente também a formatar a princípio essa teoria, que é quem jogou semana passada no monitoramento acabou pegando um bônus anterior, e o bônus anterior, de algum momento, era esse aí, R$300 mil da semana passada, mais R$100 mil de hoje, dessa semana, total R$400 mil. Beleza, pessoal? Eu trouxe um vídeo para vocês também muito top, mais cedo. Eu vou deixar esse vídeo de dinheiro solo no comentário fixo desse vídeo aqui. Grande abraço para vocês, e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.